Eu vendei o meu amor Ai, ai, ai Oi, 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 oi Dançando o chão De tudo, eu sei com a harmonia Na melodia Que eu fiz anáforo Ai, ai, ai Oi, 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 oi Dançando o chão De tudo, eu sei com a harmonia Na melodia Que eu fiz anáforo Na melodia Que eu fiz anáforo Na melodia Que eu fiz anáforo Na melodia Que eu fiz anáforo